E agora no quadro Israel no Esporte, Ricardo Setion traz todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. É isso mesmo, obrigado e agora é o momento do canal de esportes do Shalom Brasil, para falarmos de histórias que às vezes nos surpreendem. Mais uma vez, obrigado por nos receber e estamos falando de esportes judaicos e israelenses para mencionar uma história incrível. Israel em 2012 teve no comando de sua seleção de futebol um treinador francês, Luiz Fernandes. Mesmo nascido na Espanha, ele defendeu a seleção da França, um homem importante no futebol mundial. Permaneceu por cerca de um ano à frente da seleção israelense e por fim seguiu seu caminho retornando à Europa. E agora o nome dele foi ventilado para dirigir uma das maiores equipes de um país louco por futebol. O Egito, vizinho de Israel. O Zamalek, clube da capital, Cairo, simplesmente colocou o nome de Luiz Fernandes por cerca de uma semana entre os principais candidatos para ser o treinador do clube. Mas eis que então o presidente vetou. O presidente do clube do Cairo disse que Fernandes é um agente sionista. Tem um passado com os judeus e é uma persona não grata, ou seja, não é bem-vindo e não vai treinar o clube do Egito nunca, segundo ele, por ter tido um capítulo em Israel. Detalhe, o atacante do Zamalek, do Cairo, é o jogador de Zâmbia, Maieco, que jogou no Maccabi Tel Aviv. Vai entender. Vamos falar também de uma situação inusitada, de um goleiro, goleiro do Apoel de Tel Aviv, mais uma vez futebol, Ariel Arush. Ele estava sendo cogitado para se transferir para a Espanha. Mas os dois clubes que estavam por assinar o contrato com esse excelente goleiro, que já também defendeu a seleção de Israel, foram pressionados para que não contratassem um jogador israelense. E ele respondeu da maneira mais inteligente. Ao invés de lutar contra este antissemitismo escondido, simplesmente decidiu pedir passaporte espanhol. E já foi considerado positivo. E vai sim para o futebol espanhol, dessa vez como cidadão espanhol. Isso é bem interessante. Vamos falar também de algo muito forte e interessante no tênis mundial. Número 1 do tênis mundial, Djokovic, o craque croata, o homem mais importante do tênis mundial, treinou com um jogador israelense. Ele precisava de um canhoto. E escolheu Ishai Oliel. O homem hoje mais interessante do tênis israelense Ishai Oliel foi, portanto, o sparring. O homem que ajudou a Djokovic se preparar para o recente torneio, onde Djokovic chegou à semifinal e foi convidado para ir à Croácia para continuar treinando com este sensacional jogador, Djokovic. Palmas para Ishai Oliel. E para terminar, Maccabíada. Faltam três meses para a Maccabíada Mundial em Israel. E o mundo inteiro se prepara. Inclusive, aqui, a Confederação Brasileira Maccabi e o Clube Hebraica. E por todo o país, jogadores, treinadores e muita gente irão a Israel. A partir de julho, será a 21ª Maccabíada Mundial em Israel. Um grande abraço a você.